Eu vejo quem foi que pegou o Lee e o Scorpion. Eu acho que tem gente planejando coisa grande. Bora continuar nossa jornada em Spider-Man 2. Boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui tá top demais, velho. Não tá mais engarranchando no vento. Tomaram vergonha. Oi, amigos. É a Danica. Vocês estão ouvindo o Danicast. Saca só, o podcast que mais cresce em Nova York. Se prepara, Jona, eu tô querendo o primeiro lugar. Aos novos ouvintes, boas-vindas. O Danicast é o cantinho dos comentários reais... Tá jogando a teia na água. Massa. O condutor que sozinho manteve os trens funcionando durante o ataque do Sandman, a cabine central dos trilhos caiu por causa de uma queda de energia. Ele teve que usar o celular como roteador para manter as linhas funcionando. Milhares de pessoas conseguiram ir para o Quincy e para o Brooklyn graças a ele. Denis, nós do Danicast te saudamos. Tá rolando um crime aqui. 160 menores, eu vou pegar esse crime. Depois a gente vai para o... Comissão lá. Descima. Alguém aí viu uns ladrões que estavam a fim de perder uma briga? Fica no chão. Pega! Não! Toma! Pra que tentar se você já perdeu? Epa, lá é que você covarde. Isso não vai ser legal. Vocês sabiam que os sacos de dinheiro que os bancos usam não tem um cifrão estampado? É, eu sei. Eu também fiquei decepcionado. Rapaz, não sei onde vocês moram, mas aqui na Bahia tá quente, viu? O streamer tá suando. O streamer tá suando. O streamer tá suando. O streamer tá suando. Vamos lá. Vamos lá. Peguei. A gente tem que usar a máscara pra isso? Bebeu o tio. Defende. Relaxa. Eu não quero tomar uma surra do meu sobrinho de novo. O seu pai costumava me olhar com essa cara aí também. Garoto? Martin Lee. Alguém ajudou ele a escapar. Eu sei o que você tá pensando, Miles. Isso não é culpa sua. A gente não pode deixar ele morar aqui. É só outro tipo de prisão. Não é tão simples. Eu não disse que era. Mas às vezes você tem que afastar o passado pra dar espaço pro futuro. Verdade. É por isso que eu chamei. Eu quero que você pegue uma coisa pra mim. Eu podia ir buscar, mas a condicional aposentou o Prowler. O que que é? É só uma tecnologia velha que eu quero tirar da rua. Tava perto de um laboratório da Rockson desativado, próximo ao Central Park. Ah, eu sei qual é. Você vai mesmo deixar o Prowler pra trás? Bem pra trás. Tá esquecendo, é? Como você... E Miles, o lance com Lee não seja burro que nem... Aham, tá. É sério, Miles. Dizem que esse cara transforma seu cérebro em ovos mexidos. deixa quieto. E as novas? Na escola? Na faculdade? Tá afim de alguém? Diz aí. Ah, sei lá. Então tem uma pessoa. Que é isso? É top demais, velho. Cadê? Ah, porra lá. Cheguei. O que eu tenho pra procurar? Usa os olhos, sobrinho. Eu enviei uns códigos do Prowler pra sua máscara quando eu peguei ela. Ah, não me diga. O estoque fica escondido até captar o código do meu traje. O último passo é decodificar. Tenta aí. Não trapaceia. Vai com calma. no capaceia. o do 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 do. se você pode lá, ele pôr para o do 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 do. Outro portão Os gatilhos parece que vão para o lado dele Você daria um bom Prowler Você devia estar vendo como entrar agora Nossa, isso é outro nível, cara Uma sala dessa escondida bem à vista Eu pego o que aqui? Peguei Agora dá pra falar o que é? Protótipos antigos de trajes Pode ficar Tem boas tecnologias ali Legal Vai ser útil pra caramba É tua saúde Olha Esse não é o único estoque Tio Seja lá quem soldou o Lee Parece que curte a minha tecnologia Quero que caia nas mãos erradas Você é a única pessoa em quem eu confio Demorou Deixa comigo As coordenadas estão na máscara Valeu, sobrinho Vê se não somem O que será que a minha mãe vai achar disso? Olha, Miles Me interessa o que aconteceu com o transfer E com... Estás bem? Sim, ma Tudo bem Estava ajudando o tio Aaron com umas coisas Ah E... Como está ele? Está tratando Pois, que bom Mami Te vejo em casa E antes que você me pergunte de novo Estou bem Te lo juro Te quero Bora para a cidade Vê o que está pegando Quem sabe eu até acho o Lee Para achar Acho que posso tirar umas fotos para o Rob Foi, Miles Ninguém vai ser marcado hoje Eles soltaram os pais É isso? É isso? Falta aqui, hein Com ninguém Corre no bolso daquele pessoal Parecia que eles eram de um culto Vou avisar o Pete sobre eles Miles? A feira, lembra? Você já está vindo? Ah, é É hoje O senhor Atlas confirmou presença aqui Ele tem o melhor programa de tecnologia musical do estado E eu ouvi dizer que ele está oferecendo bolsas Eu tenho tantas perguntas para ele Já estou indo para lá A cidade está quieta Nenhum sinal do Lee Ou da gangue que levou ele Será que o Pete está tendo mais sorte que eu? Feira Bebê Bora aceitar A missão E aí, Pete Está pronto para vir para a fundação? Claro Eu quero ver o que você anda aprontando Maravilha Estou louco para te mostrar Opa, a MJ está me ligando Eu vou atender Até mais Oi Como você está? Estou bem Eu acabei de falar com o Harry E o lance da fundação parece interessante mesmo Ah, legal Eu descobri umas coisas também Olhei aquela tecnologia que a gangue usou Para mexer na transferência de prisão É uma coisa nível DARPA Pois é Quem está por trás disso tem vários recursos O Miles acha que viu um líder Um cara com pinta de caçador e um colete de pele Interessante Vou continuar olhando Se eu colocar essa história na primeira página Vai ajudar a achar eles logo E talvez salvar o meu emprego Crimezinho rolando ali antes da missão Bora ali Peguei Peguei Pinta de dar barrigo com esse negócio Deu para nada Deu para nada Valeu por dar um jeito nesses quadros Valeu por dar um jeito nesses quadros Beleza, mas a próxima pizzada é por minha conta Chefe Clark, está tudo certo? Vamos demolir um hospital que foi danificado durante o ataque do Sandman Mas tem muitos destroços atrapalhando os técnicos Se você puder Use as suas teias para estabilizar o prédio enquanto eles trabalham Com certeza Obrigado Vamos continuar até você vir Talvez galera que está chegando aí que puder deixar aquele like Eu super agradeço Pegamos Pegamos Nossa Eu estava pensando que lugar era esse Envelheceram um pouco o Beat, né? É a árvore da Emily Que perfeito Você veio E você me disse que era uma empresa iniciante É, eu estava pensando em algo menos Assim Mas o meu pai insistiu Ele que cuidou de toda a parte burocrática Peter Parker Então Gosta do que vê? Osborne Bem diferente daquele chiqueiro onde o Otto largava você E agora que temos você a bordo Esse lugar vai operar a todo vapor Pai O Pit ainda não sabe se vai participar Sério? Mas eu vou apresentar o lugar Aí ele se decide Tudo bem Sabem Ver vocês dois juntos de novo Pois é Divirtam-se Pegue o seu crachá Partiu explorar A primeira coisa que eu quero te mostrar Tá lá embaixo Harry Esse lugar Né? Meu pai exagerou um pouquinho mais do que eu gostaria Como você? Ele fez tudo enquanto eu ainda estava em tratamento Mas depois Eu mudei umas coisinhas Tipo o quê? Financei projetos de pesquisa Criei um conselho para manter a gente no caminho certo E alinhei as pesquisas com a nossa missão De curar o mundo Primeiro quero que você conheça a Yang Chefe em entomologia Você sabe o que é entomologia? Sei Yang está fazendo uma pesquisa maneiríssima sobre abelhas Sobre os predadores delas, na verdade Esses dados não batem com os da IA que tivemos no último marco Pronto pra falar com o Yang? Olá, Yang Você deve ser o Peter É um prazer Você vai gostar desse projeto É um prazer, Yang O Harry disse que você trabalha com abelhas Isso É uma situação bem urgente Um terço dos nossos alimentos Vem de colheitas polinizadas pelas abelhas Mas a população do mundo todo Está diminuindo por causa de um predador importante A Vespa Lobo Carnívora Por isso que a gente criou um jeito de ajudar as abelhas Quer ver? Nossa, que demais Esses drones são abelhas defensoras Que treinamos pra achar e atacar Vespas Lobos Ou seja, Vespas que matam abelhas E você vai ajudar com o algoritmo de aprendizagem Está vendo essas Vespinhas holográficas? Quanto mais você acertar elas Mais os nossos drones vão conseguir identificar o alvo A ideia é os drones afugentarem as Vespas Mas sem machucar Vou te pegar, Vespinha Aí, boa Isso Sim Tão ouvindo Vespas Lobos Vocês vão viver pra polinizar mais um dia Isso aí Tem que proteger a colmeia Beleza Peguei Cadê? Ali é que tem mais É a Batrulha das Abelhas Uau! Pronto, Peter Foi uma sessão bem produtiva Conseguimos ótimos dados Beleza Vou voltando É um controle de playstation Top Se essas Vespas Lobos que você matou fossem reais Ia salvar a vida de mais ou menos 2.500 abelhas Nossa Eu quero ajudar como puder Eu posso tentar melhorar a velocidade da rede neural Ah sim, por favor Se o Pete quiser se juntar a nós Vocês podem conversar mais Valeu, Yane Eu tenho muito mais coisa pra te mostrar, Pete Vem Logo ali é a área de pesquisa médica A gente tá trabalhando numa tecnologia de ponta Que usa prótons em vez de raio-x É mais precisão e menos radiação São as coisas que a gente conversava As coisas que a gente sonhava com melhorar o mundo Atenção Cuidado perto do acelerador de partículas hoje Ele está em manutenção Harry Pode me dar um minutinho Não pode ser daqui a pouco Vai ser coisa rápida Valeu Doutor Esse aqui é o Peter Peter, doutor Connors Doutor Connors Eu trabalhava com o doutor Octavius Você foi no laboratório Para uma consultoria sobre estímulos eletrotáteis Ah É claro Uma pena o que aconteceu com o Octavius O trabalho dele tinha muito potencial Alguma alteração desde hoje de manhã Tontura Tontura, dor, desconforto Ansiedade Alguma compulsão Nada Nunca me senti tão bem É o que me preocupa Bom te ver de novo O seu médico é um lizard O meu pai acredita em recomeços Eu tenho que fazer uma ligação, mas Fica à vontade Vai lá em cima quando der Que doideira Mas parece que a presença do doutor Connors Está ajudando o pessoal Acho que eu vou xeretar A origem da vida na Terra Ainda é um mistério Como formas de vida orgânica surgiram de compostos químicos Se eu te disser, eu vou ter que te matar Atrás de você Colmeias de abelhas exibem decisões e locomoções complexas em grupo O enxame é um processo anual em que a colônia aumenta e se divide A fundação Emily May descobriu que mudanças específicas nos espectros de vibração do favo de mel Acontecem antes de ser A necessidade de transplantes de órgãos é muito maior do que o número de doadores disponíveis Uma solução inovadora Parece que o Connors está usando para o bem a pesquisa que ele fez depois de perder o braço Será que ele se arrepende de ter usado o soro em si mesmo? Deve ser estranho andar por aí com DNA de lagarto no corpo Legal Parece inspirado no trabalho do Otto, mas sem os problemas de fiação Será que o Dr. Connors usou isso? Se bem que depois do surto do Lizard, talvez ele tenha parado de se usar de cobaia E aí, o que vocês vão fazer com essas bikes? Vamos usar para carregar baterias ultra eficientes Essas aí Eu posso andar nelas? Agora não, mas quando puderem ir para as ruas vai poder testar Boa Eu tento voltar aqui Agora eu vou falar com o Harry Agora eu vou falar com o Harry Você tem mesmo um acelerador de partículas? A gente usa ele para enviar feixes de prótons para a sala de tratamento Ele está em manutenção agora, mas logo volta a funcionar Incrível Para onde a gente está indo? Para a cobertura Você está cheio de energia, Harry Eu estou ótimo Agora pega a sua máquina do tempo e pensa longe Antes do ensino médio Lá no fundamental Tá bom Então, sabe aquilo... Peraí Popular você, hein? Foi mal É, coisa de professor O que você estava falando? Sabe aquilo que a gente estuda no fundamental Sobre o Gregor Mendel e as ervilhas? Ah, acho que sim Sobre genética, plantas híbridas e tal Valeu, Rui, para compartilhar nossa live O Dr. Foster ali ganhou os melhores prêmios no ramo pelo trabalho dele com genética vegetal Nossa Quando você estava passeando, você teve a chance de alimentar os peixes? Não, não tive Ah, você tem que ir lá É um dos meus lugares favoritos do prédio É tão relaxante E estamos fazendo uma pesquisa baseada na estrutura celular das escamas das carpas Eu vou lá dar uma olhada, sim Então, se B for a base, o Merck e N for o grau da raiz vai ser extraída Uhum, eu tô entendendo O algoritmo é similar à divisão longa De partículas... Se olhar dessa forma Entendi Uhum Agradeço a compreensão Até mais Dr. Foster Obrigada, doutor Ah, Peter, certo? O Harry sempre fala de você É um prazer te conhecer O Dr. Foster tá trabalhando com eficiência agrícola Com o aumento da população e as mudanças climáticas imprevisíveis A gente tem que se adaptar mais rápido do que a natureza A recombinação genética personaliza as colheitas Para que elas encarem esses novos desafios Sejam climas extremos ou mais vagas Quer ver essa mesa de testes? Aê! A ideia é modificar os genes de uma planta Para maximizar as qualidades Por exemplo, uma planta que pode se sustentar em condições de secura Na nossa simulação, o objetivo é maximizar o crescimento Tenta fazer... Beleza? Combine os pares da base para incorporar o máximo de genes de crescimento que puder Essa planta vai alimentar o mundo Vamos ver Não, vira Já comecei com a errada Agora eu vou ver qual é a certa Essa aqui Essa aqui Interessante Essa aqui vai aqui Tá, acho que eu peguei o jeito Ótimo Agora você tá pronto de verdade Essa é uma planta que a gente tá desenvolvendo para crescer durante uma seca Empresas patenteiam sementes OGM visando lucro e são criticadas As nossas não têm direitos autorais e foram desenvolvidas pensando na sustentabilidade Que demais! Beleza, se eu combinar esses traços Est Roberts Estão Estou 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 Logo vai ter comida pro mundo todo. É isso. Olha, eu sei que você não faz parte oficialmente, mas poderia olhar em mais um gene? Eu queria saber o que você acha. É uma colheita adaptada pra jardins urbanos. É claro. E agora? É claro. 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 A galera que tá seguindo a gente aí. É nóis. Talvez eu tenha começado com a errada, né? Agora começar com essa. É claro. 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 É... É claro. 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 É verdade. É claro. É verdadeiro, ó. É verdadeiro, ó. Bem-vindo, Pitch. Eu vou precisar de um tempinho para cancelar minhas aulas e deixar o cargo de professor. Sem dúvida. Leva o tempo que precisar. Não dá para fazer tudo, né? Valeu, Freire, por seguir a gente e nós. Rapaz, se essa amizade tiver que rachar no final desse jogo aí, vai ser emocionante, viu? Isso aí. Os realizadores nossos estão com os experimentos pela cidade. Se tiver tempo, vai dar uma olhada.